Férias, você não tá entendendo, eu cheguei muito contente do treino, que foi animal, e eu esqueci de mudar esta capeta aqui de narrow pra wide, porque eu deixei, eu tava fazendo dica de chuva, eu deixei aqui mais próximo pra enquadrar legal né, esqueci meu, que eu como produtor de visio e filmagem, sou um excelente piloto, sou da antiga geração né, a antiga geração era aquela que conseguia fazer só uma coisa bem feita, então, infelizmente, aí parece que a gente tá em cima do guidão todo mundo junto, sabe em cima do guidão, mas eu vou colocar porque meu, teve aquela perseguição que você gosta, teve umas voltas 52 animal com a Lander, consegui virar 52 com a Landerzinha original, filho, Diabo Osso 2, filho, meu bambuzinho, relação original, escapamento original, setas, bagageiro, placa, farol, pedaleira de garupa, o que você quiser aí, tudo original, 52,6, Diabo Osso 2, então agora eu quero ver se eu pego uma relaçãozinha pra ela, é que eu não queria ficar mudando muito a moto, porque eu ando com ela no dia a dia né, mas se eu pegar, tô pensando em fazer uma relaçãozinha, e um joguinho de roda extra só pra supercorsa, pra ver, né, porque elas vão derreter esse tempo aí, você fica tranquilo, tá, então é isso, então desculpa aí meu, o vídeo vai parecer que a gente tá em cima do guidão, mas, cara, tá agressivo o vídeo, então acho que ia ser legal, se não se divertir aí, vai dar um pouco de jogo, separa um draminha aí, toma pra assistir o vídeo. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.